Dia 13 eu vou pras ruas Porque é um dever do cidadão Se você tem mais de 18 anos É um dever seu ir pras ruas Meus amigos me perguntam Ah, mas por que você vai pras ruas? Porque eu sou brasileiro Porque eu tenho sangue nas veias E eu vou pras ruas sim E se você estiver lá comigo No meio daquele lugar E estiver insatisfeito assim como eu Você vai virar e vai falar bem alto Carassol, a brama acabou É isso aí, dia 13 eu vou beber Porque fica fazendo dancinha da impeachment Na manifestação, pelo amor de Deus amigo Se mata Se beber não dirija Se for a manifestações, pelo menos saiba o motivo na qual está indo